E aí gurizada, eu quero falar a respeito dos principais pontos positivos da Virago 250 Eu já fiz um vídeo aqui para o canal a respeito dos pontos negativos, então eu acho que nada mais justo depois de falar um pouco mal da moto Falar das coisas boas dela, afinal de contas é uma baita moto e vocês vão entender um pouco o porquê Antes disso, quero te lembrar a se inscrever no canal, Fortalece Demais E se tu tem interesse em me seguir no Instagram, tu me acha lá por arroba Tavares Leo Dito isso, partiu então para falar a respeito do primeiro item que eu gostaria de comentar com vocês Que é a respeito da versatilidade da moto Sem dúvida nenhuma, eu acho essa uma das principais características da moto, se não a principal Eu acho que a Viraguinho é uma moto que se encaixa muito bem em vários cenários Principalmente na cidade e na estrada Tu consegue facilmente colocar ela na correria do dia a dia, para ir voltar do trabalho, da aula Colocar ela naquela tranqueira urbana Que ela é uma moto que não vibra quase nada, não esquenta Tem uma média de consumo aí bem satisfatória para uma moto dessa cilindrada E é bastante ágil Então tu não vai ter nenhuma dificuldade praticamente nesse cenário E na estrada também, ela aguenta bastante o tranco, faz ultrapassagens com facilidade Sempre anda na boa aí nos limites de velocidade que a gente tem no Brasil Sem apanhar nem nada Então tranquilamente também tu vai conseguir fazer aí viagens até com carona E com uma bagagem moderada em cima dela Outra característica que eu acho que vale destacar É o baixo custo de manutenção da moto e a média de consumo dela Entre as custom, ela é uma das motos mais fáceis de mexer Que tem a manutenção mais simples E consequentemente com o melhor custo-benefício Tu não vai gastar demais para mexer nela E ela também não vai exigir muito do teu bolso aí na hora de parar no posto E abastecer, tendo médias aí entre 28 km por litro na cidade e 32 km fora Quando bem regulada, claro A respeito das possibilidades de customização A Virago 250 juntamente com a Intruder e com a Shadow, acredito eu São as motos aí que vocês vão encontrar a maior facilidade para customizar Para essas motos tem muita peça de customização no mercado Desde questões de acessório até escapamento, cc bar, enfim Outro item que eu acho que vale destacar São as possibilidades de adaptação que a Virago aceita Como ela tem uma mecânica mais simples e mais fácil Vocês conseguem adaptar aí peças de diversas outras motos nela Inclusive de motos de outros estilos Então isso vai te facilitar bastante na hora de fazer aí Uma reposição de peça na correria Ou até mesmo no caso de tu não achar com facilidade a peça original Para a própria Virago Se bem que esse problema é facilmente resolvido Entrando em contato com uma autorizada da Yamaha Mas se tu não quer pagar um pouquinho a mais Para uma peça original da moto Ou esperar a frete Tu pode facilmente fazer essas adaptações Que ela aceita tranquilamente Eu sempre recomendo vocês A utilizarem peças originais da moto Mas é claro que eu sei que Muitas vezes isso é uma utopia E por questões de De valor aí Ou até mesmo de acessibilidade das peças Nem sempre é possível A respeito da confiabilidade Tem a assinatura Yamaha né Gurizada Uma das marcas aí mais consolidadas Do mercado motociclista Do Brasil e do mundo Então eu acho que Falar sobre isso é te vendo molhado Ela tem uma mecânica muito confiável Se bem cuidada Com as manutenções preventivas em dia Vocês vão ter moto por muito tempo E vai incomodar quase nada E o último item que eu gostaria de Abordar aqui Seria com relação A baixa desvalorização Do valor de venda da moto Desde que eu comprei a moto Cerca de Um ano e sete Oito meses atrás Pelo que eu percebi A minha moto não desvalorizou Quase nada da minha região E por que que eu cito a minha região Que é o sul do Brasil Porque isso depende muito Da tua região Na qual tu mora Entendeu Em regiões do Brasil Em que existe mais oferta De venda de virago O valor automaticamente É mais baixo E acredito eu Que até possa desvalorizar um pouco Mas na maior parte Aí das regiões Acredito eu Que a moto Tá com o valor de venda Estagnado Principalmente depois Que se iniciou a pandemia E até mesmo O valor Ele pode subir Em alguns casos Se tu tem aí Uma virago Muito bem conservada Com Um nível de originalidade alto De repente tu consegue Aí na hora de vender Pegar até um valor Um pouco acima Do que tu pagou Se tu comprou Por um bom valor Obviamente Eu tentei me desprender Um pouco dos fatores Mais subjetivos Relacionado ao visual Da moto Porque eu acredito Que isso é uma questão De gosto pessoal E gosto não se discute Então Possivelmente Eu posso ter Deixado passar aí Algum tópico interessante A ser lembrado Do vídeo Se tu já teve uma virago Ontem uma E quer contribuir Com esse tipo de informação Deixa nos comentários Aí eu acho Que vai ser bastante útil Pra galera Que tá pensando Em adquirir uma viraguinha Informação Nunca é demais Vocês sabem E gurizada Eu espero que vocês Tenham curtido o vídeo A princípio é isso Não esquece de avaliar O conteúdo Pra mim saber O que vocês estão achando E de se inscrever No canal Porque isso daí Fortalece demais E acaba me incentivando A trazer conteúdo Com mais frequência E com maior qualidade Aqui Pra vocês Tranquilo? Então é isso Até o próximo vídeo E falou E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti